Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Faça Sua Obra e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você como fazer uma casinha para o seu pet uma casinha um tanto diferente onde nós vamos estar utilizando sobras de construção, madeira velha e PVC mas antes de partir para o vídeo, já quero pedir para você deixar sua inscrição no nosso canal para fortalecer o canal e deixar o like, também vou deixar o link de todas as redes sociais siga a gente no Instagram e curta a nossa fanpage então é isso meu amigo, bora para o vídeo! Então gente, continuando aqui o nosso passo a passo aqui eu já estou com toda a estrutura da nossa casinha já armada nós fizemos aqui os pilares, o que vai fazer a sustentação dessa casinha com caibros, são caibros reaproveitados, pedaços de caibros como você pode observar nessa parte que a gente já calculou 15 centímetros a gente já vai sortar aqui já o assoário que vai ser o chão, o piso da nossa casinha já deixei no nível esse sarrafo da frente eu já coloquei mais alto já, mas foi calculada porque essa altura aqui já vai ser a altura que nós vamos ter aqui até nessa parte de 35 centímetros então aqui vai ser a nossa portinha, a portinha dessa casinha depois aqui eu vou estar cortando os sarrafos onde nós vamos fazer a parte da inclinação desse telhado vamos utilizar esse mesmo sarrafo aqui vai ser fixado aqui num parafuso e vamos sortar aqui a comunheira onde vai ser fixada a parte do telhado que é os forros de PVC marrons então é isso, aqui é bem simples o que você vai precisar para você fazer essa casinha aqui de materiais madeira velha, como eu falei para você todas reutilizadas aqui são sobras de construção madeiras de caixaria e forro de PVC geralmente a gente usa forro de PVC essas sobras para fazer beirais mas como a gente não vai fazer nenhuma obra com beiral agora a gente vai reutilizar, reaproveitar todo o PVC que sobrou fazendo essa casinha aqui eu vou mostrar para você em detalhes aí vou ensinar você como fazer uma casinha para o seu bichinho de estimação nós já temos um bichinho aqui esse aqui é o todinho olha que bonitinho a casinha vai ser para ele todinho ele é um pincher bem bonitinho aí já fizemos essa casinha para dois cachorrinhos a nossa pretinha e o todinho o que você vai precisar aqui então de materiais eu vou utilizar esse arremate também a única coisa que a gente comprou aqui para fazer essa casinha são os arremates isso aqui é para dar acabamento esse é o arremate U ele nós vamos colocar em todos os cantos aqui para dar acabamento no PVC na parte do telhado todas as bordinhas onde vai ficar aparecendo a gente vai fazer colocar esse arremate e a fixação dele será com esses parafusos blocantes aqui tanto o arremate tanto a folha de PVC você pode usar também o preguinho 12x12 também vou utilizar o silicone que é para colar os arremates aqui no PVC que em alguns lugares você não pode parafusar então a gente cola parafusadeira martelo esquadro esse disco para cortar as lâminas de PVC na medida certinha lápis e o serrote se você não tiver uma circular não utilize a serra mármore para cortar madeira utilize o serrote porque isso aqui são madeiras brancas madeiras macias são fáceis de cortar então é isso daqui a pouco eu vou voltar mostrando para você já colocando as folhas de PVC e passando para você mais algumas dicas de como fazer uma casinha reaproveitando madeira velha e PVC que sobrou de uma construção bom gente antes que eu me esqueça estou aqui para passar para vocês as medidas que nós não passemos no início do vídeo é o seguinte aqui nós já estamos já colocando a parte que dá onde vai fazer a inclinação desse telhadinho da casinha essa empena aqui nós deixamos elas com 45 aí daqui aqui eu tenho 30 centímetros de altura a altura dessa casinha ela vai ficar do chão aqui acabada 75 e de comprimento nós temos 80 e de largura aqui 60 centímetros eu já calculei ela para ficar as folhas de PVC tamanhos padrões ou seja 60 vai ser 3 folhas de PVC na parte de trás e 80 vai ser 4 folhas de PVC nas laterais um grande macete que eu quero passar para você nós temos que colocar sempre as folhas de PVC primeiramente as laterais e depois a parte de trás da frente porque aí depois essas folhas que eu vou colocar aqui ela vai esconder o arremate desta outra aqui daí vai dar um acabamento mais legal como você pode ver a gente está fazendo a fixação aqui de parafuso eu furo com essa broquinha mais fininha aqui e coloco com a parafusadeira aqui está a parafusadeira nós utilizamos essa ponteira aqui a ponteira Philips eu estou utilizando para fazer essas fixações esse parafusinho aqui parafusinho normalzinho e você pode também utilizar o prego 17x21 que nós utilizamos para fazer a parte da estrutura de baixo que é todos com prego 17 aproveitou os mesmos pregos que tinha nas madeiras pode observar tem um prego aqui tudo amassado mas desamassa que é o 17 aí você pode usar tanto esse prego ou o parafuso se você achar melhor bom gente continuando aqui o nosso passo a passo de como fazer a casinha para o seu bichinho de estimação o seu animalzinho aqui a gente já fez toda a colocação dos arremates como eu falei para você no início do vídeo primeiramente a gente coloca os arremates em todos os cantos aqui eu falei para você aquela dica de fazer primeira lateral fiz essa lateral porque depois aqui a frente que ela esconde o defeito que fica aqui desse arremate nessas frestinhas aqui você pode ficar bem justinha aqui nós vamos passar o silicone branco para dar acabamento e aqui também aqui na parte superior eu coloquei que está solto mas aqui eu vou colocar um arremate que vai em toda a extensão aqui dessa paredinha para dar o acabamento também se bem que se você não quiser não precisa colocar porque aqui vai descer o telhado e vai esconder essa parte mas eu gosto de colocar para ficar um serviço bem feitinho vou mostrar para você aqui a colocação em si agora eu já tenho cortado aqui as folhas de PVC como falei para você esse vídeo nós estamos utilizando sobras de materiais aí essa parte que você pode colocar depois para ficar mais fácil aí o processo é bem simples eu vou colocar aqui já no arremate encaixar dentro aqui do arremate você pode ver que está bem coladinho o acabamento depois o silicone vai dar mais aquela acabamento mais legal aí o passo aqui é o seguinte vamos utilizar o brocante como falei para o seu início do vídeo como nós colocamos três sarrafos para ficar bem firme vamos colocar um parafuso aqui são três parafusos em cada folha eu estou utilizando a parafusadeira qual a vantagem de utilizar o parafuso que se furar alguma folha de pvc dessa fica bem fácil para a gente substituir por outra mas se você não quiser você pode utilizar o preguinho doce por dois que é bem simples nós colocamos três sarrafos então vai ser três parafusos está ficando bacana aqui a casinha dos nossos cachorrinhos só com sobras de construção como falei para você no início do vídeo tudo aqui são restos de construção pedaço os paus são tudo paus velho pintado nós cortemos essa madeira que você não precisa lixar porque vai ficar escondida então pode ser assim mesmo crua mesmo o que vai dar acabamento na casinha são os pvc você pode ver que esse pvc aqui ele já é outro para você ver que é tudo reaproveitado este aqui já é mais clarinho já é um tom mais aí para não ficar muito feio a gente colocou este deste lado e este aqui que é um outro tom branco mais um branco gelo do lado de lá aqui é só da sequência a gente vai colocar todos os pvcs bem facinho você pode ver como se fosse fazer uma forração de um forro mesmo bem simples aí você tem que cuidar aqui para ficar bem justinho para não ficar frouxo aqui não tem problema ficar defeituoso porque como falei para você vai o arremate aqui em cima para dar o acabamento e também aqui vai descer o telhadinho depois esses parafusinhos aqui são parafusos brocantes é ideal para fazer esse tipo de trabalho bem prático bem rápido outro detalhe eu quero falar para você que a gente mudou que o projeto em andamento eu tinha falado para você no início do vídeo que aqui dentro nós ia fazer de tábuas mas eu pensando bem para ficar mais fácil para fazer higienização a limpeza aqui da casinha aí como estava sobrando pvc marrom também a gente já fez aqui o piso da casinha com pvc aqui para a gente fazer a limpeza é fácil só jogar uma água já seca rapidão se fosse madeira ela demora para enxugar e ficaria difícil para a gente fazer a limpeza da casinha então a dica para vocês se você tiver pvc sobrando a mais já faz a parte do piso da casinha com pvc também o único detalhe você tem que fazer um reforço na parte de baixo ali da casinha vou mostrar para você daqui a pouco para você ver como é que fica para o pvc não ficar molengo não ficar muito mole você vê se está bem certinho eu vou erguer a casinha para vocês ver a parte de baixo a gente colocou bastante sarrafo para a gente colocar o pvc porque se você colocar diretamente sem esses apoios aí fica muito mole aí pode acontecer de estragar a casinha aqui na frente eu pus esse arremate mas só por causa que aqui tem a portinha mas todos esses detalhes aqui vai ser escondido e na parte de trás também aí como aqui vai ficar visível eu pus esse arremate aqui para ficar a portinha e ficar bonitinha aqui bem no centro vai ter a portinha aqui de 35 como eu falei para você no início do vídeo aí a gente coloca os arremates também seguindo aqui e depois na parte da cobertura também vai em todo o arredor dos beirazinhos vai também o arremate para dar acabamento depois a gente vai vir com esse pvc aqui vou deixar 10 aqui de beirazinho em toda essa extensão aqui do beiral e apanha também o arremate vai ficar bem bonitinho o acabamento então é assim é só você dar a sequência colocando aqui todos os pvc depois você vai fazer a parte de trás aqui nós já vamos fazer a lateral aqui vai dar o acabamento vai ficar escondido vou mostrar para você como é que é fácil você cortar aqui também a medida do fogo que você está utilizando é 65 então eu já risquei certinho no esquadro aí você vai vir com a serra mármore ou com a serrinha é bem prático aqui eu não estou utilizando luva porque a gente está fazendo um vídeo mas se você for fazer na sua casa eu utilizo os EPIs corretos óculos de proteção luvas cortando com a serra mármore é bem prático mas você pode utilizar a serrinha aquela de mão mesmo só demora mais um pouco bom gente continuando aqui o nosso passo a passo de como fazer a casinha para o seu bichinho de estimação o seu pet já estamos finalizando agora vou mostrar para você aqui onde estou passando o silicone para dar acabamento como você pode observar aqui eu já coloquei essa fita aqui é uma fitinha que dá para vocês ver aí para não sujar aqui o PVC para a gente só preencher só a junta aqui dos arremates olha vou fazer dessa forma aqui depois você fez isso aqui você vai vir com o dedo mesmo e você vai fazer isso aqui aí não tem problema de sujar porque tem a fita um grande detalhe como o silicone ele seca rápido aí você já em seguida já tira a fita porque senão vai danificar aqui o acabamento antes dele formar película você já vem e já tira a fita ou algum buraquinho que fica você dá mais um retope depois passa um paninho aqui aí agora é só tirar a fita bom gente continuando aqui o nosso passo a passo de como fazer uma casinha para o seu pet nós já finalizamos vou mostrar para você como que ficou agora ela depois de pronta aí na na sequência do vídeo você viu que nós fizemos a estrutura dela mostrei para você fazer a colocação das folhas de pvc os principais macetes e depois eu passei o silicone você pode ver que ficou um acabamento bem legal nós colocamos a fita todas aquelas frestinhas que ficou do arremate a gente passou o silicone ficou bem bacana a casinha toda com sobras de materiais sobras de construção esse forro de cima foi o sobra do nosso serviço da obra do zero onde eu gravei vários vídeos para você esse aqui foi que sobrou daquele forro que foi o forro amadeirado esse aqui são sobras também já de outra obra pedaço de forro branco esquibranco gelo então ficou toda mesclada mas o final dela ficou bem interessante ficou bem acabadinho o grande segredo para ela ficar bem acabada é você utilizar os arremates todas as bordas todo o lugar onde vai ficar o pvc exposto você coloca um arrematinho na porta com o que você arremate cortado aqui em 45 passeio silicone em todas as frestas que você pode observar para não ter riscos de infiltrações toda brechinha que tiver você passa o silicone branco para dar acabamento vai ficar bem bacana aqui em cima também a gente passou o silicone na parte superior onde junta os dois telhados você pode ver que um telhado fica sobreposto ao outro você tem uma grande dica para você fazer primeiro você faz um telhadinho e depois você faz o outro que o outro vai ficar por cima desse aí depois só passa o silicone para esconder a fresca que fica aqui em cima então é isso aí o vídeo de hoje foi mostrar para você como fazer uma casinha aí para o seu pet para o seu bichinho de estimação com sobras restos de construção madeira velha PVC velho que você não usa mais que você ia jogar fora aí você recicla usa eles e faz uma casinha aí para o seu cachorrinho então é isso meu amigo fique na paz e até o próximo vídeo fui